Música Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai descer o santo hoje aqui Ninguém pode impedir Avivamento acontece Quando se abre o coração De ruídos todos no lugar Algo começou a acontecer O som de um vento impetuoso Impactou a duvidas no poder Música E agora era a camanha Foi o chefe de toda casa Arribando todo o corpo Foi mudando o som da paz Alegria é entre os sobre aqueles irmãos E batendo pelo corpo Chama o avivamento e o som O Espírito deu seu posou no pão de guardaçou Alegrando pelo poder Batizando pelo reno Vai passar na tua vida se você autorizar Essa glória vai então Vai sobrar no reno Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai sobrar no reno Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Glória e o salveão fazer você o adorar Deixe esta glória entrar Deixe ela te animar Força e coragem serão parte do teu caminhar Deixe esta glória entrar Deixe ela te animar Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soltar o tempo Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soltar o tempo Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Vai soltar o tempo Chegou o avivamento Chegou o avivamento Chegou o avivamento Amém.